Avaliação da situação. Essa parte da planilha de diagnóstico empresarial 3.0 é dividida em 5 áreas, sendo elas estratégia, finanças, marketing, operações e gestão de pessoas. Cada uma dessas 5 áreas é dividida em algumas sub-áreas. A gente pode ver aqui no caso da estratégia, que são elas estratégia de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e análise de ambiente. Então, em cada uma dessas áreas, a gente tem as sub-áreas aqui, no caso de finanças, são planejamento financeiro, controle financeiro, margem de contribuição e lucratividade, indicadores financeiros. Então, para cada uma dessas sub-áreas, a gente tem 4 perguntas e a gente tem algumas respostas pré-definidas. Então, essas respostas correspondem a níveis em que a gente pode estar em relação a determinada pergunta. Então, aqui vamos simular, por exemplo, como a empresa emprega os conceitos de responsabilidade social empresarial? Uma resposta é a empresa não possui iniciativa de responsabilidade social em seu ambiente empresarial. Então, aqui, baseado nessa resposta, a planilha já gera um feedback que vai te ajudar a solucionar esse problema. Ou, no caso, se você estivesse no máximo desse quesito, a planilha te dá o parabéns, porque ela já possui nível máximo nesse quesito. E você diz aqui a importância desse fator para a sua empresa. Então, ele pode ser um fator muito importante, importante, pouco importante ou irrelevante. Outro dado que você vai colocar aqui é qual é o fator de deficiência nesse quesito. Então, aqui, digamos que nesse quesito me falta técnica e comportamental. Ou seja, eu posso até ter as ferramentas para desenvolver isso, mas eu não tenho conhecimento e nem atitude comportamental necessária para fazer isso ainda. Então, essa é uma visão que eu vou ter de que é isso que eu preciso melhorar nesse fator. Então, essa aba de avaliação da situação, essa mesma dinâmica, se segue para todas as outras perguntas e áreas dessa parte da planilha. E, baseado nisso, a planilha vai gerar a sua situação atual, a situação mínima desejada, baseada na importância que você dê as perguntas. E você vai poder colocar mais à frente a sua situação real, a sua situação desejada, quer dizer.